Hoje, 12 de janeiro, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 39, 40, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouvi o meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos, e se perdem por falsos caminhos. Esperando, esperei no Senhor. O salmista hoje nos motiva a esperar, a confiar em Deus. Existem três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. As virtudes teologais são chamadas de teologais porque são por elas que nós temos acesso a Deus. São por elas que nos comunicamos diretamente com Deus e recebendo de Deus as suas graças. A fé, a primeira virtude teologal, são como olhos espirituais, que nos tornam capazes de conhecer a Deus e a sua vontade para a nossa vida. A esperança são como nossas pernas, que nos capacitam a caminhar em direção a Deus, nos capacitam o seguimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a caridade são como nossos braços, que são capazes de abraçar a Deus, possuir a Deus e também servir os nossos irmãos. E nos dedicando mais especialmente o que o salmista nos pede no dia de hoje, que é esperar, é confiar, isto é, a virtude teologal da esperança que nos capacita a caminhar no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, apesar das nossas fraquezas, debilidades, apesar das oposições, apesar dos ataques do inimigo de Deus, apesar de tudo, a esperança nos faz confiar que Deus nos dará os auxílios necessários e suficientes para superar todos os desafios da nossa vida. Por isso, junto com o salmista hoje, renove a sua confiança, a sua esperança no Deus, que nos dá os auxílios necessários para o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 39, 40, que diz Amém.